Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali me encontro no mistério Em meio ao mar não confiarei Ao teu nome eu clamarei E além das ondas eu olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu